Vamos voltar com ele? Marcelo Vidal tá aí comendo, tomando café da manhã, muito bem servido. Mas Marcelo, quero conhecer a história, saber um pouquinho da história de superação da nossa amiga aí, viu? E que história, viu Nayara? Que história! Porque a gente tava conversando aqui agora, e aí a Marlene foi me contando um pouco dessa história, né Marlene? Ela teve o primeiro câncer de mama em 2016. Fez o tratamento, o tratamento durou quanto tempo na época? Dois anos. E aí, curada? Curada de boa. Em 2019? 19. Quando foi? 2021, abril de 2021, exatamente um ano atrás, descobriu o novo câncer. O novo câncer, ele tinha que tirar tudo. Teve que tirar tudo dessa vez. Tá fazendo tratamento ainda? Tô fazendo tratamento, tô com o expansor, que foi uma campanha do Maria da Penha e junto com a Record. Maria da Penha é um quartel, um comando, comandante Neila Castro, ela que providenciou e eu adquiri o expansor, 5 mil reais. Agora é o seguinte, Nayara, a Marlene, ela tá passando por um tratamento contra um câncer, tá superando e vai superar mais uma vez, só que mesmo durante esse período do tratamento, a gente sabe que não é um tratamento fácil, né Marlene? Não, não é, dor, muita dor. Muita dor, quimioterapia, os medicamentos? Com a químio e a rádio, eu adquiri a polineuropatia, que são inflamação nos nervos superiores e inferiores. E apesar de todas essas dores, de todas as idas e vindas pra fazer o tratamento, ela ainda arruma um tempo e disposição pra ajudar outras pessoas. Dá palestras, doa alimentos, consegue através de empresas, alimentos pra levar para clínicas de recuperação de dependentes químicos, não é isso? Dependente químico, meu forte é esse. Eu tenho um dom de persuasão, né? Aí eu trabalho a mente deles na área da psicologia e juntamente com a palavra do Senhor, porque ele transforma. Que legal, que história, hein? Que história linda da Marlene. Vamos tomar um café então, porque a gente veio aqui pra bater papo, mas viemos também pra tomar aquele café especial. Inclusive, mostra ali, André, o tabuleiro do pão de queijo. Tá faltando um pão de queijo, Nayara. Quem será que comeu esse pão de queijo que tá faltando aí no tabuleiro, né? Algum palpite, Nayara? Você acha, Marcelo, que a gente não viu aqui, enquanto tava passando ali a matéria belíssima, né? Do quadro Sol Goiás que tem. A gente viu ali, deu uma olhadinha numa televisão pequenininha, Marcelo já devorando um pão de queijo, gente. Na nossa cara, passando essa vontade em plena sexta-feira de feriado, Marcelo. Que isso! Tá quentinho, quentinho e delicioso. É aquele amarelinho, com ovo caipira. Quem fez esse pão de queijo, Marlene? O Daniel. O Daniel é o esposo dela, inclusive tá trabalhando agora. Foi o Daniel que entrou em contato com a nossa produção, falando o seguinte, ó. Minha esposa adora Record, é fã do Marcelo Vidal, quer tomar o café com o Marcelo. Tudo surpresa. Ele não te falou nada? Não. Só falou que ia ter um café especial aqui na sexta-feira. Que é folga dele e ele queria tomar café comigo. Só que ele foi chamado de emergência, porque hoje faltou o funcionário, né? Porque ele ia... Aí ele comprou e a mesa tá posta. Aí ele ligou agora e falou, chama as meninas pra tomar café com você. Aí a Leninha tava lá na porta, já recebeu no Marcelo. Eu falei, pronto, e agora? A Leninha foi e me ligou. Mas, Leninha, aguarda aí que nós temos uma menina aí. Eu falei, uai, não tô entendendo. Que estranho, né? Chegou. E você tava assistindo a Record. Marcelo Vidal, fenomenal. Mora aqui, no meu coração. Coisa linda, né? Todo mundo mora, todo mundo. Manu, a Jaqueline, que eu amo demais. Mas, ela é muito natural, ela é muito expansiva na Câmara. Ela não tem esse negocinho com ela. Ela é a ela e pronto, acabou. E nós aqui de casa gostamos disso, da naturalidade. Que a Record transmite isso, né? Essa proximidade com o público. Porque esse carinho que a gente recebe é bom demais, né, Nayara? Com certeza, viu, Marcelo? É um carinho que aquece o coração e a dona Marlene já mora também aqui nos nossos corações. Obrigada, a gente vai deixar você tomar o café aí com a dona Marlene aproveitando essa sexta-feira de feriado. E se você quiser também tomar o café da manhã com o Marcelo, já sabe, é só entrar em contato com a gente. Marcelo, come tudo não, traz pelo menos um pãozinho de queijo, a gente divide aqui, viu? Obrigada, obrigada, gente. Parabéns aí, eu tenho certeza que a senhora vai superar tudo isso, tá? É só mais um obstáculo aí na sua vida, a gente vai ficar aqui na torcida.